E aí Tatu, fala pra nós quem que é a tropa Quem é a tropa, quem é a tropa É o bonde da estação, caçadores de xoxota Quem é a tropa, quem é a tropa É o bonde da estação, caça, caça, caçadores de xoxota Quem é a tropa, quem é a tropa É o bonde da estação, caçadores de xoxota Quem é a tropa? Quem é a tropa? É o bonde da estação, caçadores de xoxota Comigo não tem apigo Nós fode, nós fode, nós fode A pele no pico Nós fode, nós fode, nós fode A pele no pico Nós fode, nós fode A pele no pico Nós fode, nós fode A pele no pico Quem é a tropa? Quem é a tropa? É o bonde da estação, caçadores de xoxota Quem é a tropa? Quem é a tropa? É o bonde da estação, caçadores de xoxota Quem é a tropa? Quem é a tropa? É o bonde da estação, caçadores de xoxota Quem é a tropa? Quem é a tropa? É o bonde da estação, caçadores de xoxota Comigo não tem apigo Nós fode, nós fode Nós fode Na pele no pico, nóz forte, nóz forte, nóz forte Tchau